22 jogadores na final do torneio ACP-BPI. Jogo rápido com shotgun dado às 9 da manhã de uma quarta-feira. Este é um torneio que começou em janeiro. Aqui na Quinta do Peru, na rota dos 18 buracos, havia prémios especiais nos Tis 3, 8, 11 e 16. O buraco 18 definia o longest drive masculino e o buraco 1 atribuía longest drive feminino. O torneio ACP-BPI começou por ser jogado em 2007. Há 16 anos apenas jogava a categoria sénior, mas os sócios do ACP-Golf cresceram e aprovar isso mesmo é este quadro de classificações, onde se destaca um jogador de 31 anos, Frederico Quintela, como o melhor na categoria mid-amateurs-gross. Tinha um driving range ao pé da minha casa e um amigo meu, que por curiosidade já tinha sido ele a introduzir-me ao serve quando eu tinha para aí 16 anos, também me levou para o golfe. Neste momento o meu amigo não faz surf nem joga golfe e eu faço surf e jogo golfe. Já estava à espera, porque já tinha ganho bastantes provas este ano, aliás já tinha ganho o circuito agora antes da final, mas foi muito giro, foi muito desafiante. Estava em primeiro lugar, hoje teria que fazer um resultado dentro dos primeiros, correu bem e acho que consegui, não sei se depois dá umas contas às ordens de mérito, mas eu penso que consegui o primeiro lugar. Seguiu-se a entrega de prémios grossos e neto nas diferentes idades e os prémios especiais. Este ano foi um ano mais participativo do que os outros anos, foi um bocadinho o que se passou nos vários circuitos que nós temos e muito ringuido até ao fim, o que nos satisfaz bastante. O circuito tem o nome de circuito de semana ACP e Banco BPI, desde há quase seis anos, portanto é o principal apoio e paticionador deste circuito e é com grande satisfação que temos o BPI sempre ao nosso lado neste conjunto de provas específico, que acabou por dar o nome também à ordem de mérito, a ordem de mérito essa que ficou concluída hoje, aqui na Quinta do Peru, mas que os prémios serão entregues apenas no dia 25 de novembro na sede do ACP, como habitualmente fazemos todos os anos. O resto do outono e o inverno vão servir para a pausa anual. Os torneios regressam para o ano, mas ainda haverá a festa dos prémios marcados pela Taça Fundação ACP Golf na Quinta da Marinha, que será realizada no final de novembro e para a qual as inscrições já começaram.